Ai, que dor danada, você pisou na minha unha encravada Não é que ela tem razão? Sabe lá o que é um calo de estimação? Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente Mas esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente Mas esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Ai, não me pise no calo Quanto mais eu falo, mas você me pisa Por causa desse calo, escolhe avisando Eu acabo rasgando a sua camisa Ora, deixa de bobagem, mude de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofre de calo não enfrenta a lua Deixa os pés em casa quando vai pra rua Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente O tempo quente e esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Ai, não me pise no calo Quanto mais eu falo, mas você me pisa Por causa desse calo, escolhe avisando Eu acabo rasgando a sua camisa Ora, deixa de bobagem, mude de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofre de calo não enfrenta a lua Deixa os pés em casa quando vai pra rua Eu tenho um calo, calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente E esse calo só falta falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero 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 Eu não sou comida pra levar tempero